Vamos cantar uma música agora, que esse nosso grandíssimo divulgador da dupla Tony Guerreiro e Filenzinho, que é o Maurinho Júnior, ele gosta dessa música, vamos oferecer pra ele, e pra quem está ouvindo o rádio agora, quem está lá na internet também, tá longe. No Facebook, no Facebook, pode falar irmão. Essa música, vou oferecer pra Natal também, pra Alessandra, pra Alessandra, pra toda a sua família aí. É daqui de verão, que ele adora Natal. Isso aí, acabou de falar o Filenzinho. E essa música aí vai pra todos vocês que gostam de dançar no terceiro exato. Isso aí, menina! Vamos lá! Oi, menina, quero te dar um abraço, abraço bem gostoso pra você não esquecer. Eu vou fazer você ligada, filhada, você vai ficar amada e grandinha pra querer. Querer amor, todo dia, toda hora, seu carinho me consola, também vou querer você. Oi, menina, seu carinho me consola. Oi, menina, também vou querer você. Oi, menina, seu carinho me consola. Oi, menina, também vou querer você. Alô, terceira idade. É dois pra lá e dois pra cá. Segura, Maurinho. Oi, menina, também vou querer você. Oi, menina, está ficando danado. Danado, despejado, eu tenho que aguentar. Quem era fogo e cabina não fumando, nem que eu vi uma distância, eu não posso me entregar. E pegar tudo que caiu na minha frente, posso até ficar doente, não pare de te amar. Oi, menina, posso até ficar doente. Oi, menina, não pare de te amar. Oi, menina, posso até ficar doente. Oi, menina, não pare de te amar. É dois pra lá e dois pra cá. Por trás do que eu quero, por trás do que eu quero, gente, na paz que eu não quero, mas... Oelani na shakikandou pra nada é quem pensar do meu rinho que ia aguentar Quem era fogo está virando, uma sangue virando a que esa sangue eu posso me empregar E entrega tudo que caiu na minha frente Eu vou ficar doente, não paro de te amar Oi, menina, posso até ficar doente Oi, menina, não paro de te amar Oi, menina, posso até ficar doente Oi, menina, não paro de te amar Oi, menina, posso até ficar doente Oi, menina, não paro de te amar Oi, menina, posso até ficar doente Fala meu amigo louco